Hello pessoas, hello guys! Hoje é dia 3 de novembro, já tá um friozinho aqui, a gente já tá toda agasalhadinha. A temperatura tá entre 18, quando chega a noite, cai pra 14, então já tá realmente bastante frio aí. Tem que se prevenir desse frio. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa realidade aqui em Portugal, sobre o nosso custo de vida, os valores tudo certinho pra vocês, uma média mensal pra vocês terem mais ou menos a noção de gastos aqui de uma família, dois adultos e um bebê de dois anos, pra vocês aí colocar no papel e ver. Mais ou menos, quem tá vindo morar por lá de cá já tem uma noção de custos, a gente morando aqui em Lisboa, numa cidade chamada Amadora, que é bem próxima aqui da capital de Lisboa, do distrito de Lisboa. Então é isso, gente. Fica comigo até o final que vocês vão saber custo de feira, custo do nosso arrendamento aqui em Portugal, custo de passagem, custo de transporte, custo de gás, de água, de luz, de internet, celular, que é o telemóvel. Fica comigo que vocês vão ter aqui a conta fechada, né, a média mensal do quanto a gente tá gastando por mês pra essa família sobreviver aqui das contas básicas em Portugal. Antes disso, gente, eu vou mostrar pra vocês como a gente tá se virando aqui nesse outono, né, como eu disse pra vocês, tá um pouco frio, ou melhor, já está frio, não chegou o inverno ainda, o inverno começa em dezembro, mas a gente já tá no outono aqui, na metade do outono, e o frio já tá batendo aí na porta, a gente tá tudo agasalhadinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês pra estender roupa aqui, como é, já que a gente não tem quintal, não tem área de serviço. Meu apartamento no Brasil tinha uma pequena área de serviço que eu usava pra estender roupa, mas também não era muito essa coisa, o apartamento era bem pequeno, né, como vocês sabem aí nos vídeos anteriores. Aqui o apartamento é maior, tem 72 metros quadrados, então eu consigo ter um espaço aí pra colocar um estendal de chão, já que lá fora não dá pra secar, e a gente também usa a máquina de secar, só que eu não uso muitas vezes, porque, né, pra poupar energia, né, eu sou aquela pessoa bem economista, então o que eu puder aí economizar de água, luz, gás, eu saio economizando. Então eu tô me virando aqui com estendal de roupa, que eu acho que é excelente pra esse clima aqui, chovando. Hoje o dia tá de chuva aqui, gente, olha só. Ó, ontem deu uma queda na temperatura, agora realmente eu acho que vai ficar cada dia mais frio. Então, a temperatura tá chegando hoje 18 graus e quando dá a noite baixa pra 14. Eu acho que agora, né, vai ficar cada dia mais frio, de acordo com o passar o tempo aí, porque a gente já tá, o quê? Hoje já é novembro, né? Dia 3 de novembro. Inverno já tá se aproximando aí. Acho que agora a temperatura, a tendência é baixar cada dia mais. Bem chuvoso, ó. Cinzento. Só chuva no dia de hoje, deixa eu abrir aqui a janela. Ó, gente, nesse dia, né, a gente sabe que toda dona de casa gosta do dia de sol, mas hoje não é dia de sol, hoje é dia de chuva. O estendal da roupa fica aqui fora, ó, pega da sala, que é ali, até aqui a cozinha. É bem grande, mas dia de chuva não dá pra estender roupa e aqui não tem área de serviço. O que me ajuda muito é essa máquina aqui de lavar roupa, lavar e secar, que eu já tinha uma dessa no Brasil, né, por morar também em apartamento lá. A área de serviço era muito pequena, então ela ajuda muito, mas eu não ligo sempre, porque leva muito tempo pra secar. E aí, pra poupar energia, né, eu sempre fico alternando, né, entre a máquina e o estendedor de roupa que eu comprei, né, pra usar aqui quando tiver esses dias de chuva. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, esse aqui é o salvador da pátria, ó. O estendal de roupa, né, de chão. Eu comprei por R$12,99 no Alsham, que é um supermercado que tem aqui e é ele que tem salvado nossas vidas. A gente não tem área de serviço, mas tem essa varandinha aqui que fica pro meu quarto e aí serve pra enxugar as roupas, né, pra eu também não utilizar sempre a máquina e poupar energia. Eu tô usando esse estendal aqui, salva vidas. Já que a gente não tem um quintal, né, uma casa pra estender essas roupas. Então, gente, sem mais delongas, vamos pro vídeo, né, que é a parte principal aí que vocês querem saber. O custo de vida aqui de uma família, dois adultos e um bebê de dois anos. Quanto a gente tá gastando aqui pra se manter em Portugal. Atualmente a gente tá morando aqui no distrito de Lisboa, na cidade de Amadora, o Conselho de Amadora. Então, é uma cidade próxima, né, da capital de Lisboa, porém, é uma cidade mais em conta. Então, eu vou falar pra vocês os nossos gastos aqui de tudo. Arrendamento, que é o aluguel da feira, conta de gás, de água, de luz, de internet, celular. E vocês vão ter aí uma noção, mais ou menos, de quanto essa família aqui tá gastando. E vocês também vão pegar uma base pra vocês que estão com planejamento de vir morar pro lado de cá, ter uma ideia, né, de quanto, mais ou menos, a gente gasta morando aqui nesse sítio, nesse lugar. E aí, fazer um bom planejamento pra vocês, né. Vamos lá, espero que ajude vocês, né, de alguma forma aí, a entender como é o custo de vida aqui de Portugal pra gente. Baseado nas nossas experiências, né, no nosso estilo de vida, né, a gente sabe que cada família tem aí os seus requisitos a serem atendidos, né. Uns gostam de umas coisas, outros não gostam de outras, outros gostam de sair mais, outros gostam de sair menos, outros gostam de comer fora em restaurante, outros gostam de não sair, né, de sempre fazer a comida em casa. Outros gostam de ir pra lugares que se paga, outros gostam de ir, outros gostam aí de ficar no meio, né, gasta um pouquinho aqui, depois não gasta tanto ali, então vai depender realmente de cada bolso e também de cada estilo de vida de família pra levar em consideração também esse custo, né, de vida. Gente, eu trouxe um caderninho aqui, ó, anotei as nossas despesas pra não passar nada despercebido e falar tudo certinho aqui pra vocês de quanto a gente tá gastando aqui pra viver mensalmente em Portugal, qual é o nosso custo de vida. Sim, bora lá, gente, o primeiro de tudo que vai ditar aí o custo de vida de vocês aqui é o aluguel, o arrendamento. Dependendo do lugar onde você for morar, assim como em qualquer parte do mundo, se for próximo da capital, a gente sabe que é um pouco mais caro, se for mais pro interior, a gente sabe que é um pouco mais barato. O que vai dizer aí o seu custo de vida, despesas aumentarem ou não, o que vai dizer muito é o valor do arrendamento, né. Então, aqui no T2, o que é T2, né, aqui em Portugal, T1, T2, T0, são números de quartos, né. T0 é como se fosse um estudo de não ter quarto nenhum aberto, né, onde se bota cama, cozinha, sofá, tudo num só cômodo. O T1 já tem um quarto, o T2 dois quartos, o T3 três quartos e assim sucessivamente. Então, vamos lá, a gente paga aqui nesse apartamento, que eu tô devendo um tour pra vocês, mas eu vou fazer, tá, gente? Ainda não fiz porque eu tô querendo dar uma ajeitadinha ainda aqui no apartamento pra poder fazer um tour de uma forma mais geral e completa do apartamento. Então, esse apartamento que eu tô é na cidade da Amadora, perto da capital de Lisboa, que foi onde a gente optou morar. E ele é um T2, tá, tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, tem uma varanguinha num quarto maior, né, no quarto do casal, cozinha, não tem área de serviço, tá, gente? É tudo acoplado num só lugar, mas é um apartamento muito bom, que tá numa localização aqui, excelente pra gente, como eu disse pra vocês nos vídeos anteriores. Hoje, quem não viu, vai lá ver, a gente mora perto do comboio, então, pra gente, tá ótimo. O aluguel aqui, a gente tá pagando R$650,00 mensal, tá? Eu acredito que esse valor não encontra mais por aqui, porque a gente alugou ele em janeiro, né, do começo desse ano, ainda estando no Brasil, morando no Brasil. Eu pra cá, pra Portugal, com esse apartamento alugado, que pra gente fez toda a diferença do mundo, porque a gente não pagou muito tempo, é, Airbnb ou Book pra se hospedar, né, e depois ficar correndo atrás de um apartamento, já que a gente sabia a dificuldade de alugar. Enfim, vamos lá, pra o objetivo do vinho. R$650,00 de aluguel, vou anotando aí. De feira, gente, antes da gente vir pra cá, nossa feira, a gente achava que ia gastar R$150,00 a R$300,00 no mês, o máximo seria R$300,00. Mas, como tudo aumentou aqui em Portugal, e a realidade está sendo outra, por conta da pandemia, pós-pandemia, guerra na Rússia, então, tudo isso faz a economia mudar, e com isso gera inflação, gera coisas que a gente não gosta, não deseja, né, são os aumentos das coisas. E aqui em Portugal, esse ano, foi que as coisas aumentaram realmente, drasticamente, minha gente. Eu digo drasticamente, porque, assim, coisas que a gente via que não aumentava há dois, três anos, aumentou muito. Então, a nossa feira, hoje, a média mensal está custando R$450,00. R$450,00. Para o R$150,00, para a Gabriel. Luz e gás, gente, deu uma aumentada, porque vocês sabem que aqui a gente está passando por uma crise elétrica e de gás, teve um aumento esse mês, tá? Para a gente ainda não aumentou, porque eu acredito que o próximo mês vai aumentar, mas esse mês ainda de novembro, essas contas que foram de outubro, né, que a gente vai pagar agora em novembro, eu estou tirando uma média dos oito meses que a gente está morando aqui. Então, até outubro, a gente paga uma média aí de R$40,00 mensal, incluindo gás e luz. Então, coloca aí R$40,00 os dois. Eu acredito que vai aumentar, tá, gente? Esse valor aí, eu acredito que vai para R$60,00 ou mais, não sei. Vamos aguardar aí, sendo os próximos capítulos, né? Internet mais telemóvel, gente. Esse plano que a gente tem, ele está no valor de R$77,75, mas já inclui canal de televisão, já inclui internet, e já inclui também a internet móvel da gente, de dois celulares que a gente tem. Então, já é incluso aí tudo, né? Água, gente. Água da gente fica em média de R$25,00 por mês. A gente paga em torno de R$25,00 na água. Essa é a conta média mensal. Tem mês que vem R$22,00, tem mês que vem R$25,00, mas sempre fica nessa jogada aí, entre R$22,00 e R$25,00 mensais. Gente, agora vamos passar para transporte. Transporte, a gente sabe que aqui tem um vale mensal, né, que é R$40,00 por pessoa que abrange aí toda a capital, né? A gente pode andar para qualquer parte aqui de Portugal e a gente andando de transporte público, de metro, comboio, autocarro, que é o ônibus de barco, que também tem a cidade de Almada, por exemplo, quem é de lá, vem muito de barco para o lado de cá, que é tipo uma balsa, né? Transporte também coletivo. E usa sempre R$40,00 para usar o mês todo aí, se passar ou se for menos, é R$40,00 para tudo. Claro que tem os vales também esporádicos, né? Que são a forma azar que você pode colocar de acordo com o que você for usar. Mas tem esse mensal que é bem mais em conta, que você consegue aí usar. Quantos transportes for e só vai pagar R$40,00 mensal. Eu coloquei aqui R$50,00 para a gente. Por quê? Porque a gente não sai muito de casa comparado a quem trabalha todo dia na rua. Então, como o Hugo trabalha home e eu ainda estou em casa, a gente não utiliza transporte público muito, né? E agora deu uma parada mais ainda porque a gente comprou o carro. Então, eu coloquei aqui para a gente, né? R$50,00 de combustível, que é para o carro. A gente não chega a gastar tudo isso, a não ser que a gente vá para um lugar mais longe, visitar alguma coisa mais longe. A gente gasta um pouquinho mais de combustível, mas eu coloquei R$50,00 aí realmente passando. Porque a gente não está gastando nem isso por mês de combustível no carro. Transporte é relativo, né, gente? Muita gente usa carro e transporte público, outros só usam transporte público, outros só usam carros, outros usam os dois. Então, aí é relativo. Eu coloquei uma média baseada na nossa família de R$50,00 mensais. Então, gente, de despesa básica aí, básica para sobreviver, fechando aqui a ponta do lápis, deu R$1.337,65,00. Isso de despesas básicas para sobreviver, que é alimentação, aluguel, contas de energia, de consumo, de gás, de água, de internet e transporte. Mas a gente sabe que tem outras coisas aí no mês, né, minha gente? Dentro aí das nossas despesas, que a gente não vive só de pagar conta, a gente também tem o nosso lazer. Existem outros custos, né, gente? Parcela de carro, o que você for comprar aqui, alguma coisa financiada, vai entrar nas suas despesas mensais também. Mas aí é relativo de família para família também. A gente também tem a parcela do carro, né, como eu falei para vocês. E tem outras coisas que vão acontecendo esporadicamente nas nossas vidas que a gente não sabe, né? Como esse mês mesmo entrou 20 euros, né, de remédio. Tem um plano de saúde também, né, que aí é relativo. Cada família opta, né, por ter ou não ter. A gente optou por ter e a gente paga mensal. Para mim, Gabriel, o plano de saúde dele, que é que se chama Seguro Saúde, é pela empresa, então, a empresa que paga o dele. E o da gente é por fora. É 44,90 euros mensal, para mim e para Gabriel, né? O plano aí completo para nós dois dá esse valor de 44,90. Então, gente, mas isso aqui são despesas à parte que a gente sabe que não são despesas para a sobrevivência, né? São despesas realmente à parte. Para a sobrevivência foi aquele valor que eu falei para vocês, 1.337,65. Arredondando, vamos colocar aí para 1.350 as despesas básicas aqui. Para sobreviver em Portugal. Isso vai variar realmente de acordo com o arrendamento, tá, gente? Do imóvel que você for alugar. Porque, assim, tem gente que consegue alugar por 500, não tem um. Tem gente que consegue alugar por 350, depende da cidade, por 400. Então, assim, vai depender muito. O que a gente está gastando de 1.350, o outro pode gastar 1.000 por conta do arrendamento, porque vai baixar aí 300 euros, 350, dependendo, né, do que você esteja procurando e de onde você for morar. Então, é isso, gente. O nosso custo. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, gente. Compartilha, comenta aí. Vai no meu privado lá no Instagram também. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me pergunta. Cada curtida de vocês é muito bom, porque faz com que o meu trabalho aí seja reconhecido pelo YouTube. e ele vai avisando outras pessoas sobre o conteúdo do canal e aí vai chamando mais e mais gente, né? E assim eu consigo ter mais gente aqui no canal. Tendo conhecimento de como é, né, morar aqui em Portugal, e aí o canal atinge mais gente, né, com esse conteúdo, com esse tipo de conteúdo. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijos. Tchau, gente.